Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, eu quero falar sobre uma curiosidade. Eu lembro que uma vez eu estava no congresso da Confederação Americana de Tênis, em Nova Iorque, um congresso que antecede o US Open, e eu assisti a uma palestra do Wayne Bryan, o pai do Bob e do Mike Bryan, e o tema da palestra eram os 108 tipos diferentes de saque que os filhos deles sabiam fazer. E ele colocava esse ponto, essa capacidade que eles tinham de variar, tanto o saque, como dos pontos principais para a dupla deles ter tanto sucesso. Eu lembro que quando eu escutei ele falando dos 108 tipos diferentes de saque, eu fiquei bem intrigado. Eu falei, nossa, como que eles conseguem fazer isso? O que será que eles fazem de tão diferente assim para conseguir fazer tantos tipos diferentes de saque? Eu vou mostrar para vocês que isso não é tão impossível assim. Fica no vídeo que vocês vão gostar. É, se você ficou no vídeo até agora, você deve estar fazendo o que nem eu fiz, deve estar fazendo conta, para tentar chegar em 108 tipos de saque diferentes. Eu vou mostrar para vocês que não é tão absurdo assim. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Bob Bryan é canhoto, o Mike Bryan é destro. Todo mundo que joga tênis um pouquinho mais sabe que o efeito do canhoto, a bola gira para o lado contrário do efeito do destro. Então, só assim, a gente já divide 54 tipos de saque para um jogador e 54 tipos de saque para outro jogador. Essa é uma vantagem que as duplas que tem um jogador destro e um jogador canhoto tem, a variação do saque, porque os dois jogadores acabam sacando de forma diferente. Ainda assim, são muitos saques, né? 54 tipos de saque. Aí, vamos lá. 54 tipos de saque, só que ele saca 27 tipos de saque para um quadrado, 27 tipos de saque para outro quadrado. Puxa, mas 27 tipos diferentes de saque para um quadrado só? Bom, esses jogadores, eles conseguem sacar. No T, no corpo e aberto. E eles também conseguem sacar com flat, com slice e com topspin. Então, eles têm flat, slice, topspin, flat, slice, topspin e flat, slice, topspin. São nove tipos diferentes de saque. Puxa vida, mas nove, você falou que eles têm 27 tipos diferentes de saque para cada quadrado, não nove. O que acontece? A dupla, mais do que na simples, permite que os jogadores variem um pouco mais o posicionamento na hora de sacar. Hoje em dia, quem acompanha a dupla sabe que as duplas utilizam muito a formação em I. Quando um jogador está abaixado aqui na frente, aí eles ficam um na frente do outro para criar justamente essa dúvida. Na hora do adversário devolver o saque, o adversário não saber para onde que cada jogador vai. Quando os jogadores usam essa formação em I, o jogador que está sacando o saque mais próximo do centro da quadra. Como, por exemplo, um jogador faz quando ele está jogando simples. Quando o jogador que está na rede fica na posição tradicional, o jogador que está no fundo ele saca um pouco mais aberto ou até mais aberto ainda. Se ele quiser, de repente, fazer um saque mais angulado, um saque com kick mais aberto, um saque com slice mais aberto, enfim. Enfim, o jogador fica mais livre para se posicionar da forma que ele joga melhor. Então, basicamente, eles têm três posicionamentos diferentes para sacar de cada lado. Ou seja, três posicionamentos diferentes com nove tipos de saque diferentes em cada posicionamento. São 27 saques. 27 saques, 27 saques para o outro lado, 54. Dois jogadores, um jogador destro e um jogador canhoto. São 108 tipos diferentes de saque. Por isso que a dupla Bob e Mike Bryan tiveram tanto êxito. Eles são a dupla que tem o maior número de títulos da história, o maior número de títulos de Grand Slam. Porque eles realmente dominavam todas essas técnicas e eles sabiam que eles precisavam de todos esses tipos de saque para poder enfrentar qualquer tipo de adversário. Eu lembro uma vez que eu lembro de ter visto o Federer antes de um jogo no Miami Open, chamando o Bob Bryan para treinar devolução de saque. Porque ele ia jogar com o Nadal e o Bob Bryan é canhoto, então ele estava treinando devolução de saque com o Bob Bryan. Porque é um grande sacador e ele reproduzia o efeito similar ao que o Nadal ia fazer no jogo deles dois. Uma outra curiosidade, na década mais ou menos de 90, tinham dois irmãos americanos também que jogavam juntos, o Murphy Jensen e o Luke Jensen. Eles eram muito extrovertidos, era uma dupla que sempre atraía muito o público, porque eles jogavam com roupa de futebol americano, enfim, faziam uma baita de uma farra no jogo. E tinha uma curiosidade que um deles, o Luke Jensen, ele conseguia, até hoje, acho que é o único jogador que eu vi fazer isso em uma situação de jogo profissional. Ele conseguia sacar com os dois braços, ele sacava tanto com a direita quanto com a esquerda. Então você imagina que ele sozinho tinha esses 108 saques. Você imagina a dificuldade do cara lá na hora de derrubar. Às vezes ele parava com a mão direita, na última hora ele virava para a mão esquerda. Enfim, gerava uma baita de uma dúvida, né? Uma outra dica que eu queria aproveitar para dar nesse vídeo. Quando eu fiz essa divisão de saque, de espaços aqui no quadrado de saque, para vocês terem uma, essa, a parte visual, assim, o que é que esses jogadores, eles almejam, assim, na hora de sacar. E esse eu acho que é um jeito interessante de vocês treinarem em saque, para vocês começarem a melhorar o direcionamento e às vezes também adquirir um pouco mais de variação no saque. Eu prefiro muito mais essa divisão de espaço do que, por exemplo, tentar acertar o cone. Porque às vezes você está tentando sacar e você dá um saque aqui, não acertou o cone. Dá um saque aqui, não acertou o cone. Dá um saque aqui, não acertou o cone. Aí você fica frustrado porque você não está acertando o cone, mas na verdade você fez um monte de saque bom. Então não quer dizer muita coisa acertar o cone. É muito melhor se você, por exemplo, estiver mirando nesse espaço e você consegue acertar. Eu acho que aumenta a confiança e faz muito mais sentido também para a hora que vocês estiverem jogando. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Depois eu vou passar para vocês um treino de verdade de variação de saque. Um jeitinho de vocês tentarem implementar isso aqui na rotina de treino de vocês. Que vai fazer vocês, não digo ter 54 tipos diferentes de saque, mas pelo menos ter algumas variações para você ter opção na hora que for jogar. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.